E aí, pessoal! Sejam todos bem-vindos aqui na Fazendinha da Bela e do Davi! Meus amigos, os nossos amigos vaqueiros conseguiram cercar os touros que caíram do caminhão boiadeiro. Já estão prontos para levá-los lá para o corral. Enquanto isso, tem uma turma aqui no início já guardando o caminhão. Então, pessoal, não perca nada! Já se inscreva no canal e deixe aquele joinha, aquele like! E vamos acompanhar o vídeo, meus amigos! E aí, peão do mato! E aí, fazendeiro! Beleza, meu amigo! É, rapaz! O que aconteceu? Foi um acidente! Nós estamos aqui já prontos para levar os nossos touros embora novamente! Não foi fácil, não, viu, fazendeiro? Vamos lá! Era, touro! É, peão do mato! Leva esses touros para lá, meu amigo! E como vocês vão fazer para levantar o caminhão depois lá, peão do mato? Oi, fazendeiro! O tratorista que está chegando aí vai ajudar nós lá, rapaz! O tratorista está vindo! Ô, amiguinho! Tava cuidado aí, rapaz! Fica esperto aí! Receba os bois aí, meninos! Ó, pessoal! O amiguinho recebeu os touros aí, entraram todos dentro do corral! Está tudo aí no jeito! É, pessoal! Vocês conseguiram fazer um serviço bom, hein! Já trazendo os animais para dentro do corral! Ei, fazendeiro! Nós fizemos sim, rapaz! Deu tudo certo! Mas está tudo aí bonitinho! Agora é só conferir! Ver se eles não machucaram! Ai, o tratorista aí, fazendeiro! Ele está aí na área! Ah, gente! Olha, já está levando aí o carrinho! O minhoco está aí também já no jeito lá para poder fazer o resgate do caminhão! O carrinho já está cheio de ferramentas! Vamos embora, então, pessoal! Vamos lá, tratorista! Segura aí, minhoco! Você tem que chegar inteiro lá, meu amigo! Com essas ferramentas, mas o tratorista... O tratorista está fazendo uma manobra aí no meio do pessoal! Olha só! Cuidado aí, tratorista! Não derruba o pessoal e não, rapaz! Todo mundo aqui é importante na fazendinha! Vamos embora! Nossa, o tratorista passou bem tranquilamente ali entre os... Pessoal, meus amigos! E já está chegando aqui no caminhão, onde vai estar aqui ajudando os nossos vaqueiros Trabalhadores, o solo já está na área aí! O nosso vaqueiro, o coxinha! Eles vão subir em cima do caminhão! Já foi combinado aí com o tião para colocar as ferramentas e as cordas! É isso aí! Olha só! Vamos chegar aqui com o material! As ferramentas agora serão úteis aqui para poder amarrar o caminhão, pessoal! Deixa eu abrir aqui para vocês verem! Espera aí, coxinha! Deixa eu tirar as ferramentas aqui, ó! Vou pegar aqui para vocês! Qual você quer aí, coxinha? Eu quero aí a marreta! Eu vou pegar a marreta aqui! Não, beleza! Pode deixar que eu vou pegar a marreta aí, coxinha! E você aí, Saulo? O que você vai precisar aí? Ó, fazendeiro! Pode trazer o gancho aqui para mim! Vou trazer o gancho que eu vou colocar aqui no caminhão e você amarra para nós a corda! E o tratorista vai puxar aí, ó! Já está tudo de um jeito aqui! Agora é só colocar as cordas e puxar! Beleza! Deixa eu mostrar aqui as ferramentas! Olha aí, ó! A coxinha está segurando aí, ó! A marreta vermelha! E o nosso amigo Saulo já colocou! Ah, pessoal! Esses meninos não é fácil não! Às vezes é rápido demais, ó! Agora é a vez do trator puxar esse negócio e colocar para cima aí, pessoal! Então vamos lá, tratorista! Pode começar a puxar aí, meu amigo! Já está tudo de um jeito aqui, rapaz! Vambora, pessoal! Acelera, tratorista! Puxa aí, rapaz! Força, menino! Força nesse trator aí, senhor! Olha só, pessoal! Está dando certo, deu certo, meus amigos! É isso aí, meus amigos! Olha só que bacana! Conseguimos levantar o nosso caminhão aí, pessoal! É, minha gente! O caminhão ficou aí caído em bom tempo! Que bacana! O nosso tratorista conseguiu levantar com a ajuda de todos os nossos trabalhadores aqui da Fazendinha! Ficou top demais, viu, pessoal? Esse resgate aqui, viu? Ficou muito top! Deu trabalho, mas deu certinho! Agora nós vamos lá no peão do mato! Ô, peão do mato! Você queria dar um recadinho pro pessoal aí? É sim, fazendeiro! Eu queria dar um recado pro pessoal para poder assistir as nossas playlists, os nossos vídeos aqui do canal! Vocês podem assistir os outros vídeos nossos aqui falando, meus amigos! E se você gostou, já se inscreve aí e deixa aquele like! Um grande abraço, meus amigos! Um grande abraço, então, para todos vocês, pessoal! Fiquem com Deus! E até o próximo vídeo! Tchau!